O Estado da Árvore de Gomes e Márcio Pé, a TV poderia apoiar a União de São Deveria, o governo? É isso? É, todo mundo diário com o PMDB, no sentido de nós apresentarmos um projeto novo para o Estado do Ceará. Nós precisamos melhorar a área da saúde, precisamos fortalecer a segurança, gerar emprego de renda no interior, principalmente nesse momento de estiagem, passaram-se oito anos e não se avançou nas questões dívidas do Estado do Ceará. A partir da grande promessa da transposição das águas de São Francisco. Mas nós não podíamos ficar sempre esperando a transposição e teremos que buscar alternativas da convivência no semiárido. Isso é que é importante. Eu acredito que o senador de São Deveria tem uma proposta para o Estado do Ceará a fim de nós minimizarmos esse quadro que vive com o Ceará. Mas ele também faz parte do governo aí que o senhor critica, né? É, sem som de dúvida. A gente precisa refletir nessa questão nacional. É claro que tem a candidatura do Oeste, tem a candidatura do Eduardo, visando também nós fazermos que tenhamos um Brasil mais justo e mais decente.